E hoje a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Capanema, no Pará. 1.032 moradias foram entregues hoje para famílias com renda de até 1.600 reais por mês em Capanema, cidade do Pará, que tem cerca de 65 mil habitantes. Mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas só no residencial José Rodrigues de Souza. Ah, eu adorei. Era o meu sonho. Eu nunca tinha casa, morava de aluguel, pagava as caras dos outros que não eram minhas. São 129 blocos de apartamentos. Cada uma das moradias tem cerca de 40 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento total para a construção desse residencial foi de 53 milhões de reais. O condomínio já tem infraestrutura completa, áreas de lazer e convivência e fica localizado ao lado de uma escola e de um posto de saúde. Uma parte das moradias é acessível para pessoas com deficiência. A dona de casa, Maria Lucileia Nascimento, vai morar com o marido e os três filhos no residencial e diz que a casa própria dá segurança para a família. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, que eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos, né? Segundo a Caixa Econômica Federal, no estado do Pará, já foram contempladas mais de 46 mil famílias. Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 8 milhões de pessoas, com a entrega de cerca de 2 milhões e 100 mil moradias. Eu tenho muito orgulho porque aqui no estado do Pará já são 46 mil e 500 famílias que receberam a chave do Minha Casa Minha Vida. Se a gente somar com as outras 89 mil moradias em construção, nós chegamos a 135 mil moradias. O que, basicamente, se você multiplicar os 135 mil por 4, chega a quase 7% de toda a população do Pará. É um grande esforço que nós fazemos. E é um esforço digno. Por que que é digno? Porque quando você está no governo, principalmente quando se dirige um país dessa dimensão continental, com uma população de 200 milhões, você não pode fazer um programa pequenininho. Você tem de fazer um programa que atenda às demandas de 200 milhões.